O Mype Cards é o site onde você pode comprar e vender suas cartas de Magic, Yu-Gi-Oh! Pokémon e outros card games. E a cada R$50 em compras, você ganha um cupom para concorrer R$1.000 de créditos todo mês. Se você usar o cupom ZUBA5, você dobra suas chances de ganhar e pode ganhar desconto. Acesse o link na descrição e saiba mais. Oi, eu sou o Zuby e hoje trago para vocês aqui mais um vídeo, dessa vez aqui apresentando o deck de Silent Forcer, que vai chegar em Phantom Nightmare. É um deck de ritual bem revolucionário, principalmente porque ele faz muitas coisas, fazem muitos rituais, sem ocupar tanto espaço de tech assim, o que permite que você use bastante Hand Traps, dependendo do jeito de você jogar, bastante Board Breaker. Então é um deck que pode ser insano no TCG. E hoje eu vou te apresentar esse deck, todas as jogadas. Então já deixa aí seu gostei para ajudar o canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se, ativa o sininho para não perder nenhum lançamento. Segue aí nas redes sociais o BTCG para acompanhar as novidades e agora sim, bora para o vídeo. Então vamos começar aqui, galera, pela Novox, o principal monstro desse deck aí. A Novox pode ser usada como todo ritual para um monstro ritual de luz guerreiro ou um monstro ritual dragão, né? Então ela serve como todo tributo. Se ela for invocada por invocação normal ou especial, você pode colocar um armadilha ou magia contínua Silent Force na sua zona de magias e armadilhas. E as duas magias e armadilhas contínuas do deck são muito boas, né? E quando ela é usada como matéria para fazer dragão, para fazer ritual de um guerreiro de luz ou dragão ritual, ela volta do cemitério. Então você usa ela como todo tributo, vai invocar seu monstro ritual, ela ainda vai voltar e ela coloca magia contínua também. Muito importante para a estratégia do deck, por isso é 3 cópias. 3 cópias da Divinha do Arauto, você vai tributar ela enviando trias e hierarquia para o cemitério, tributar ela e depois você vai poder invocar Novox diretamente do deck. Fala que ela ainda envia NX, o arco de luz para o cemitério, né? Um dos melhores cards feitos para decks de rituais e agora podendo invocar Novox diretamente do deck, essa dupla aqui se tornou muito, muito poderosa mesmo. 3 cópias da Safira, a carta mais importante do deck e que permite que esse deck use menos cartas ali de rituais, menos cartas de engine para fazer suas jogadas, né? A Safira faz tudo, você descarta ela para o cemitério, envia uma magia de ritual do deck para o cemitério e então você adiciona um guerreiro de luz ou um monstro dragão ritual do seu deck para sua mão, né? Então ela vai se descartar e adicionar o ritual para a mão. E no cemitério você pode banir ela para fazer a invocação ritual de um monstro ritual de guerreiro de luz ou dragão tributando monstros da sua mão ou campo cujo nível seja igual ou exceda o monstro ritual que você quer invocar, né? Lembrando que a Novox serve como todo tributo, então ela se descarta, busca o monstro, se bane e faz o ritual. Essa carta é o que revoluciona aqui esse deck, é o que permite você usar menos cartas para fazer seus rituais porque ela faz tudo, ela tem a função de preparação de ritos, ela tem a função da magia de ritual também, né? Muito, muito boa, diminui bastante aí as cartas que você teria que usar, por isso ela é muito importante. E uma cópia do Sauravis, ele entra fácil na mesa, né? Embaralhando duas magias do seu cemitério ou da sua mão para o deck, né? Incluindo uma magia de ritual, ele entra ali no campo, ele tem um efeito rápido que você pode devolver ele para a mão e invocar um guerreiro de luz ou monstro dragão ritual do seu deck ou da sua mão ignorando as condições de invocação e no final do turno você embaralha de volta o monstro no deck, né? Mas só dele invocar um monstro de graça ali, já dá para você pensar em alguns combos com ele e uma cópia dele fora que o ataque dele é bem decente também, né? 2.600, assim como o da Safira aqui, 2.500. O Trias Hierárquia é para você mandar com a Divinha do Arauto, tributar a Divinha do Arauto e poder invocar Novox diretamente do deck. Então aqui a gente tem 6 Novox praticamente, né? Um Dogmatica Maximus, que é o alvo da Nadir, né? Ele é o melhor alvo da Nadir porque ele envia cards do extra deck para o cemitério, né? E ali vai te ajudar a trigar efeitos aqui. Nesse deck, o Maximus é um dos melhores alvos da Nadir aí e muito importante para a estratégia também se você for usar a versão com o Nadir. E como eu falei, graças aqui a Safira diminuindo muitas cartas que você teria que usar, você pode usar bastante text cards ou hand traps, né? Eu estou usando 3 Nibiru, 3 Florescer, 2 Ocultador de Efeito e as 3 Imperman. Aí estou usando aqui também duas cópias do Skull Guardian, o Silent Force Protector, é o nosso principal monstro. Ele ganha 2.50 de Ataque Cianovox, a menininha de nível 1 estiver no campo ou no cemitério, né? E você também pode usar cada um dos seguintes efeitos dele uma vez por turno. Quando ele é invocado por ritual, você adiciona um monstro Silent Force ou um guerreiro ou dragão de ritual para o seu deck à sua mão. Então ele adiciona aí praticamente o deck inteiro. E quando o oponente ativar um card ou efeito enquanto você controlar a Novox, efeito rápido, você pode negar a ativação e destruir, né? Então se você tem ela na mesa, você ganha negação. Ele ganha ataque se ela está na mesa ou no cemitério. Ele busca carta, também muito importante para a estratégia. Também ajuda a reduzir as cartas que você teria que usar, né? Porque ele também tem a função de buscador, além da função de negação, função de interação ali com o oponente também, né? Muito, muito importante. Duas cópias para o Skull Guardian. Aí temos aqui o Sauravis clássico, proteção contra alvo, também uma negação se ele for para o campo. O dragão pêndulo grafo, uma negação de magias e armadilhas, um buscador de magias de ritual também. Muito importante aí para a estratégia do deck, é um dos melhores dragões de luz. Agora todo guerreiro de luz que sair, ou dragão no geral de ritual sair, a gente vai pensar nesse deck aqui, como usar nesse deck, o que é muito legal, né? Aí três, preparação de ritos, né? Porque a nossa magia de ritual menciona tanto o Skull Guardian, como o Sauravis, como também menciona aqui a Safira ritual, né? Eu não quis usar nessa versão aqui, mas é uma carta boa, né? Pode descartar a carta da mão do oponente, pode comprar cartas, pode adicionar monstro do cemitério para a mão, né? Então, não é de todo mal. O problema é que ela é de nível 6, às vezes isso quebra as pernas, né? Você sente falta de um nível 7 ali na mão para tributar ele, né? Porque todos os rituais aqui são de nível 7. Mas a Safira é uma carta bem decente para você usar nesse deck aqui, com certeza. Aí temos aqui três servos de Nadir, né? Para buscar o Máximus, para enviar cartas para o cemitério, enviar a Garura e comprar carta, enviar a Initiz e destruir carta, envia qualquer card ali do Estradec, e ainda te faz buscar o Máximus que vai entrar banindo o próprio monstro que você enviou. Depois você fica alocado em Estradec, mas esse deck não se importa tanto com o Estradec, ou você faz suas invocações do Estradec antes de ativar a Nadir, é claro. Aí tem aqui um Chamado da Cova, três Silent Force Barrier, essa carta é muito importante também. Enquanto você controlar a Novox e o Monstro Ritual de Luz, seu oponente só pode escolher Monstros Rituais como alvo de ataque, e seu oponente não pode escolher Monstros de Luz como efeito de card, né? Então ele só pode atacar ritual, e não pode escolher os outros Monstros com efeito de card. Para ele limpar seu campo, teria que ser uma Board Break, né? Ali uma Tempestade Relâmpagos, um High Gek, mas você tem a Omni Negate do Skull Guardian para proteger, né? Então você se protege de alvo, e o Skull Guardian se protege de cartas que destruiria toda a sua mesa, né? Algumas cartas são exceção, né? Como a Dark Hooler No More, né? Mas mesmo assim, é uma proteção para bastante coisa, combinação aqui de Barrier, Ritual e Novox, né? Então é um campo aí que tem bastante proteção por ele mesmo, né? É um deck que aparentemente faz pouca coisa, mas essa pouca coisa é muito decente, né? Os decks de Yu-Gi-Oh! atualmente estão chegando nesse tipo de jogada, né? Eles fazem pouca coisa, diferente dos decks de tempos atrás que faziam um campo muito grande, mas você gastava muito recurso. Aqui você faz pouca coisa, mas faz uma coisa forte gastando pouco recurso, o que te permite jogar na volta, né? O que permite prolongar o jogo também, o que é muito importante. Então, três cópias da Barrier e, além disso, durante a Main Phase ela adiciona qualquer card de Silent Force ou Skull Guardian para o seu deck. O Skull Guardian original também pode ser usado no deck, né? Aqui ele bonitão aqui, ele também pode ser usado no deck, mas aí não faz nada, né? De qualquer forma, é a carta mais importante, uma das cartas mais importantes do deck aí, é três cópias dela com certeza, né? Aí temos aqui duas cópias da nossa Magia de Ritual, né? Ela serve basicamente para fazer ritual e no cemitério você pode banir ela para invocar por especial um Sauravis, uma Safira ou um Skull Guardian, Silent Force Protector da sua mão ou o deck ignorando as condições de invocação. Então, no cemitério ela também é muito, muito importante, muito forte aí para a estratégia do deck e ela faz ritual qualquer monstro de luz, né? Então, ela serve para fazer ritual aqui de vários monstros, como a Arauto da Perfeição, a própria Safira aqui, o Skull Guardian clássico. Uma cópia da nossa armadilha, ela é interação e também buscadora, né? Você pode escolher qualquer número de cards do oponente até o número de monstros guerreiro ou dragão ritual que você controla, destruir esse card e destruir aquele número de cards ali do oponente, né? E o primeiro efeito dela, você pode embaralhar um guerreiro de luz ou dragão ritual ou uma magia de ritual da sua mão ou cemitério no deck. Se você quiser, você pega o monstro Silent Force, adiciona a sua mão ou invoca por especial. A armadilha também é muito boa e por ela ser buscável pela Novox, né? Colocável no campo pela Novox com a face para cima, se torna ainda melhor, né? Geralmente, você abre com a Silent Force, né? Que você usa três copos. Com a Novox, você coloca a armadilha ali com a face para cima e ganha mais camada de jogada, né? No extra deck aqui temos algumas cartas importantes, né? Principalmente os alvos da Nadir. Temos aqui o Guerreiro Fóssil, o Garura que compra carta, NX, duas Arautos do Arco de Luz, que é alvo também aqui da Divinha, né? Assim como é NX, o Zeus, o Typhon, o Agregador, né? Que é um alvo ali de Nadir que nega monstros do oponente. Aí aqui tem a Maga Nerfada, né? A gente tem alguns monstros de nível 1, então dá para fazer Lirilus, que depois Maga Nerfada, a Ciscode, Dark, a SP, que poderia ser uma IP, poderia ser um outro monstro de Link 2 aí também, né? Então depende aí da sua vontade e do preço também, né? A SP é muito melhor, muito superior, mas o preço dela a gente sabe que é muito alto, assim como do Typhon, e os dois não são essenciais. São bons, né? Para o deck, mas não são essenciais. Forças Celestiais, Azaleia e Link, Curible. Esse é o deck de Silent Force, agora eu vou mostrar para vocês todos os combos que você pode fazer com esse deck aqui. Então tamo aqui, galera, agora eu vou mostrar para vocês o combo aí do deck, começando com o One Card Combo aqui do deck. O deck tem vários One Card Combo, mas o mais básico de todos é quando você abre só com a Novox, né? Você dá normal da Novox, efeito, coloca magia contínua aqui na zona de magias e armadilhas, ativa magia contínua, aí você vai buscar aqui a Safira, Safira é muito importante para essa estratégia. A mecânica da Safira permite que você use menos cartas de rituais, né? O que é o problema de vários decks ali, né? Você tem que usar muito a Engine para fazer suas jogadas. Com a Safira, esse deck permite usar menos a Engine, e também permite que você utilize outras techs ali, né? Hand Traps, Board Breakers, outras techs ali fora dos decks de ritual. Por isso que esse deck de ritual tem tanto potencial, porque ele tem espaço para você colocar outras mecânicas dele, o que é muito, muito importante. Aí você vai dar o efeito da Safira, enviar ela para o cemitério, enviar a magia de ritual para o cemitério, e adicionar aqui o nosso Skull Guardian para a mão. E a Safira no cemitério permite fazer ritual. Você bane ela, tributa aqui a Novox, invoca o Skull Guardian, Chain 1 Skull Guardian, Chain 2 Novox. A Novox vai entrar, e o Skull Guardian pode buscar aqui o Dragão Pendulografo. Então o campo que você passa é basicamente esse, né? Você passa aqui uma Omni Negate, uma proteção de Alvia, e obrigando o seu oponente a atacar só seus monstros rituais, né? E também aqui o Pendulografo, que no final do turno vai adicionar a magia de ritual, tanto do deck ou do cemitério para a mão, né? Igual vocês podem ver aqui, ativou, adicionou aqui ou aqui para a mão. Então esse é o primeiro combo do deck. A Divinha do Arauto também é considerado um Uncard combo, né? Você dá normal da Divinha do Arauto, envia aqui o Trias Hierárquia para o cemitério, porque o Trias Hierárquia no cemitério, pode tributar a Divinha dos Arautos, aí você vai poder invocar aqui por especial a Novox. Aí você vai dar o efeito da Novox, vai fazer aqui a magia contínua, aí você vai ativar essa magia contínua, vai buscar sua Safira, Safira sempre muito importante para a estratégia do deck, porque ela se descarta, envia o ritual para o cemitério e adiciona seu boss para a mão. Aí você vai dar o efeito da Safira no cemitério, usar aqui o efeito Tributã da Novox, invoca aqui o Skullguardia, efeito Skullguardia, efeito Novox, ela volta e aqui você vai buscar aqui a carta que você quiser, aí você busca aqui o Dragão Pendulografo de Olhos Anão. Aí você vai fazer a mesma coisa, só que você começou com a Divinha dos Arautos, e você pode ativar aqui também no final do turno, vai buscar sua magia de ritual e ele vai voltar para a mão. Então esse aqui é o combo quando você começa com a Divinha dos Arautos. Aí a Nadir também pode ser considerada um Uncard Combo, mas isso depende de ter alguma coisa na mão depois. Mas a Nadir é uma carta aí que pode ser bem interessante, você começou com ela, você já consegue aqui mandar o Garura para o cemitério, buscar o Maximus, o Garura vai te comprar uma carta, tentando achar o parceiro para o seu Uncard Combo, lembrando que você vai ter cinco cartas na mão. E aqui você vai dar o Maximus banindo o Garura, invoca o Maximus, já dá o efeito do Maximus, manda aqui o Arauto do Arco de Luz, e manda aqui o Fóssil, porque ele pode ser ativado a qualquer momento ali no cemitério, né? Aqui você busca um ritual, né? Pode buscar aqui o Sauravis, ativa aqui sua preparação de ritos, aí você vai buscar o Novox e a magia, né? Ativou a magia da mão, pode tributar o próprio Sauravis ou Maximus, vamos tributar o Sauravis aqui, né? Ele vai dar o efeito, aí sim você vai buscar a Novox, e a Novox vai entrar para o normal, efeito da Novox, vai colocar aqui a magia contínua, efeito da magia contínua, vai buscar a Safira, efeito da Safira, descartou, enviou a magia para o cemitério, buscou aqui o nosso dragão Pendulografo, efeito da Safira no cemitério, invoca o Pendulografo tributando a Novox, a Novox vai entrar no campo aí, né? Então você passa com essa mesa aqui, né? Uma interaçãozinha aqui de destruição de monstro ali, dependendo do próximo turno, né? Quando voltar para você, uma negação de magias e armadilhas, que vai para a zona de magias e armadilhas depois, e aqui o Skull Guardian, uma Omni Negate no campo, e a proteção aqui da barreira, né? Então é um campo também bem interessante, né? Que você consegue fazer com a Nadir. Então agora vamos abrir uma mão completa aqui, para vocês verem como faz, né? Essa mão aqui está interessante, vemos com o nosso Starter, nosso One Card Combo. Então você já ativa ela, manda aqui o Trias para o cemitério, o Trias no cemitério vai tributar bem, adivinha do Arauto para entrar, né? Adivinha do Arauto efeito, vai invocar a Novox diretamente do deck, Novox efeito. Como a gente já tem a magia aqui, a gente pode pôr a armadilha contínua, né? Então a gente ativa a magia, efeito da magia contínua, vamos adicionar aqui a Safira para a mão, né? Aí a gente dá preparação aqui, né? Para adicionar mais rituais, vamos adicionar aqui o Novox mesmo, porque o Sauravis a gente pode adicionar pelo efeito da Safira, assim como a gente pode adicionar o nosso Pêndulo Grafo. Adicionamos aqui então o Pêndulo Grafo, vamos dar o efeito da Safira no cemitério, invoca aqui o Skullguardian tributando a Novox, Chain 1 Skullguardian, Chain 2 Novox entrando aqui do cemitério. Ela entrou do cemitério, aqui a gente já tem a proteção de alvo, então a gente pode buscar o Sauravis aqui, a versão normal do Sauravis, que é muito boa também, né? Então a gente já dá o efeito dele, embaralha duas magias do cemitério, geralmente a gente quer do cemitério mesmo, né? Aqui a gente pode fazer um Link 2, ou tem a interação da Armadilha, a Armadilha permite que eu escolha cards que o oponente controla até o número de monstros, Guerreiro e Dragão Ritual que eu controlo, e depois destruir aqueles cards e esse card junto, né? Mas aqui daria para você fazer um SP aqui, né? Antes de continuar o combo, você tem um SP, você ainda tem a interação, né? Que você tem um Ritual de Luz aqui, né? Guerreiro de Luz, e aqui você pode continuar as suas jogadas, a hora da gente dar a nossa Nadia, né? Porque a gente já invocou do Estradec, envia o Garura, busca aqui o Dogmatica Maximus, vamos comprar uma carta aqui, vamos dar o efeito do Maximus, tirar aqui, invocar aqui por especial, vamos dar o outro efeito do Maximus, envia o Arauto e o Fóssil para o cemitério, efeito, já busca aqui mais um Ritual aqui, né? Para a gente tributar, ou usar na vez do oponente, dependendo da situação. Aqui a gente já pode fazer a nossa negação de magias, tirando aqui o próprio Maximus, se a gente quiser, do campo aqui, ou tirando o Sauravis. Aí aqui a gente passa com esse campo. SP, poderia ser uma IP Mascherena também, o Maximus, duas cartas na mão, Omni Negate, negação de magias, e aqui a Novox, além da destruição aqui da Authority, né? A gente tem duas destruição de cartas, a gente pode destruir dois cards do oponente, que a gente tem um dragão aqui, e um guerreiro de luz aqui, né? Então a gente poderia destruir até dois cards do oponente, e tem aqui no cemitério fóssil, também seria uma destruição, então um deck aí que faz bastante coisa, gastando pouco recurso, né? O que é muito difícil para um deck de Ritual, por isso esse deck tem bastante potencial. O primeiro efeito aqui permite eu embaralhar um dragão de luz, ou uma magia de ritual do meu cemitério, e escolher um dragão, um Silent Force aqui, e adicionar, né? Aqui o efeito, embaralha aqui de volta, e adiciona aqui a Novox para a mão, ou invoca por especial, né? Então é muito boa essa armadilha também, né? Mas basicamente é isso o deck de Silent Force. Então é isso aí, galera, esse foi o deck de Silent Force, um deck que tem muito potencial competitivo, e eu já estou ansioso para ele chegar no ano que vem. Comente aí o que você achou, se você gostou desse vídeo, deixe aí seu gostei, compartilhe com seus amigos e grupos, se você quiser e puder, vire membro do canal, e nos ajude a trazer cada vez mais conteúdo como esse. Muito obrigado por ter assistido até aqui, e divirta-se nos duelos. e aí,